E aí turma, bom dia, bom dia, bom dia, estamos aí mais uma segunda-feira iniciando a semana cheio de esperança, cheio de saúde, espero que para todos vocês seja uma semana muito produtiva e estamos aqui em mais um Café com Diesel, uma live falando sobre mecânica diesel, sobre injeção eletrônica diesel voltada para esse mundo dos veículos a diesel, de vans e picapes a diesel. Então antes de começar eu quero pedir que você, amigo que está me assistindo aqui, você siga o nosso canal do Youtube, o nosso canal aqui do Instagram e do Facebook. Aqui na parte de baixo nós temos um aviãozinho que encaminha essa live para mais pessoas do nosso ramo, pessoas do ramo de transporte, pessoas do ramo de vans, de picapes, do 4x4, porque imagina só, se esse assunto que nós estamos discutindo aqui hoje é interessante para algumas pessoas, é muito interessante para outras também. Então eu vou pedir para vocês compartilhar com mais pessoas aí, para que esse assunto possa chegar mais adiante, ter mais força e quanto mais pessoas souber desse assunto, melhor fica, tá? É que eu estou compartilhando aqui com mais pessoas, vamos lá. Deixa eu só concluir aqui, que eu estou enviando para mais pessoas para compartilhar esse conteúdo e quanto mais pessoas souber, né, melhor é para nós aqui, todo mundo sabendo dos problemas, de como evitá-los, melhor fica. Então pessoal, hoje eu quero falar sobre uma Sprinter 516 que entrou aqui dentro da oficina, ela está com 49 mil quilômetros e essa caminhonete entrou com um problema de entupimento do sistema de pós-tratamento de gases e na análise desse veículo a gente identificou que os bicos injetores, os injetores como um reio e eles estão com problema. E eles vão passar agora por teste aqui, nas nossas bancadas de teste, né, vão passar por aqui para identificar se o problema é em todo, se o problema é num só, se o problema é de injeção, se o problema é de retorno, se é na válvula, aonde está esse problema. O que fica na cabeça de quem está acompanhando agora isso aqui é que como pode um carro com 50, menos de 50 mil, porque ele tem 49 mil, né, com 49 mil quilômetros dá um problema de bicos injetores. Como pode um carro com 49 mil a gente ter um problema de bico injetor? Pessoal, eu tenho a resposta, eu tenho a resposta para esse problema, eu tenho a resposta. Acontece que os veículos novos, eles estão dentro de um período de garantia, aonde o programa, o processo de garantia é um processo, eu acho que mundial, né, a troca de óleo num período de 20 mil quilômetros e a troca dos filtros num período de 20 mil quilômetros, na minha opinião, é a causadora desse problema. Esse veículo hoje está reparando os bicos injetores com 49 mil, porque na primeira revisão não foi substituído o filtro diesel, e na segunda, com 40 mil quilômetros, foi substituído o filtro diesel. Tarde demais, passou impureza pelo sistema e acabou detonando os bicos injetores. Claro, se houve uma alteração na quantidade de combustível, esse carro, com toda certeza, ele produziu o fumo, e esse fumo foi até o sistema de pós-tratamento de gases e entupiu o sistema de pós-tratamento de gases. Então, hoje nós temos dois problemas por falta de manutenção do filtro diesel. Nós temos um problema relacionado com os bicos injetores, e nós temos um problema com o sistema de pós-tratamento de gases, que é o sistema de admissão, da válvula EGR, do DPF, tudo em função da não substituição do filtro diesel. O filtro diesel desse veículo, da 516, é um filtro com 3 microns de potência de filtragem. Então, amigos, se você troca o filtro de 10 em 10 mil, mas não usa o filtro com esse poder de filtragem, você está arriscando ter que passar por uma revisão de bombas, de bomba, válvula reguladora de pressão e bicos injetores. E eu já posso reafirmar para vocês aqui, é caro, não é barato. Com o aumento do combustível agora, eu tenho certeza que vai dar um pulo no valor desses reparos dos bicos injetores. Então, essa live hoje é uma live de consciência para o proprietário, que é o dono do veículo, e para o mecânico, que é o cara que faz o reparo dos veículos a diesel. Gente, não dá para trocar o filtro de 20 em 20 mil quilômetros. Não dá para substituir. É muito tempo. Você pega em uma viagem, pega um diesel contaminado, alguma coisa assim, e passa por um problema. Vai chegar nos bicos injetores, vai chegar na válvula reguladora de pressão, vai chegar na bomba. Então, o mínimo que você pode fazer é trocar o filtro religiosamente de 10 em 10 mil quilômetros. Olha, parece loucura, mas as fábricas que trabalham com o sistema de injeção agradecem a não substituição do filtro. Cada vez mais eles vendem mais reparo de bomba, mais reparo de bico, porque o pessoal lá na ponta, que é o proprietário, não substituiu o filtro diesel. É contraditório, né? Mas é a real. O Denis aqui, troca o filtro diesel dele de 8 em 8 mil quilômetros. Todos os filtros ele troca de 8 em 8 mil. E ainda coloca a STP a cada dois tanques. Isso aí, Denis. Isso aí. Então, quer dizer que tem gente que tem um resultado, um resultado incrível fazendo a substituição dos filtros e tem aquela pessoa que não tem um resultado tão bom assim. Aqui, no nosso caso, é uma empresa de grande porte que optou em fazer as revisões com a concessionária. E esse aí é o resultado, entende? Um filtro diesel que não foi trocado nos 20 mil, foi substituído nos 40, mas foi tarde demais porque rodou mais 9 mil quilômetros, sendo que uma empresa grande tem um processo de abastecimento. Ela abastece sempre nos mesmos postos, né? Deve ter contrato com alguma rede de postos de combustível. Então, amigo, hoje eu vou reparar esse veículo, sendo que o problema não é do veículo, é um problema que foi causado no veículo por falta de manutenção no filtro diesel. Tá, turma? É chato o cara ficar falando, né? Batendo sempre na mesma tecla, mas acaba, acaba, que a gente acaba fazendo todos os dias a mesma coisa por falta de manutenção, por falta de substituição dos filtros. Por exemplo, o filtro lubrificante, com toda a tecnologia que hoje envolve as fábricas que produzem óleo de motor, eu acredito que o óleo dure esses 20 mil quilômetros para a sua substituição. Acredito mesmo. Só que o filtro lubrificante não resiste a 20 mil quilômetros. Quando a gente vai tirar o filtro com 20 mil, ele está completamente saturado, travado, enrugado dentro do cockpit dele. Por quê? Porque ele já ultrapassou do período de troca. E aí, amigo, quem tem sprinter aqui, sabe, é só entrar no Google, centenas de caminhonetes dando problema de bronzinamento, dando problema no virabrequim, dando problema em bucha de biela, dando problema em vários componentes do motor por falta de lubrificação. Será realmente que o problema é a bomba de óleo? Você já parou para pensar? Será que o problema não está na falta de manutenção do filtro lubrificante? Imagina toda vez que você vai trocar o filtro, ele está lá, enrugado dentro do cockpit, ultrapassou, ultrapassou a quilometragem de substituição do filtro, problemas relacionados com o sistema de injeção, por falta de manutenção no filtro de combustível. E outra coisa, não adianta você pegar um filtro que não tem qualidade e botar no seu carro. Não adianta. Seu carro é um carro novo, com uma tecnologia incrível, e achar que colocar um filtro de R$50,00 a R$100,00 vai resolver, não vai resolver. Tá, turma? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, sobre, mais uma vez, sobre os filtros, sobre a falta de manutenção nos filtros diesel e no filtro lubrificante, que vem causando aí um problemaço, problemaço nacional na Sprinter, né? Então, eu queria deixar aqui a minha opinião para vocês, que vocês possam seguir esse plano de manutenção, para que vocês não tenham esse problema, né? O Tarcísio está mandando uma mensagem aqui, bom dia, preciso de ajuda, tenho uma Ducato 2011, minha van está acendendo a luz do óleo na marcha lenta, quando esquenta, na marcha lenta, quando esquenta muito. Vamos ver aqui, tem mais uma mensagem dele aqui embaixo. Posso trocar a bomba de óleo? Amigo, tem que medir a pressão de óleo. Não adianta trocar a bomba de óleo sem medir a pressão de óleo. Tem que botar lá, vai numa oficina mecânica, bota um relógio para medir a pressão de óleo. Eu não me lembro de cabeça a pressão de óleo da Ducato, mas aí tem, pode me chamar depois no lá, que eu já te passo a pressão de óleo correta desse carro. A luz da Ducato, normalmente ela acende, se você fez a troca de óleo e não fez o reset no painel, acende a luz do óleo. Esse carro aí, ele tem um sensor de pressão de óleo que pode estar acendendo por isso, né? O mau contato lá no fio, alguma coisa assim parecida, ou realmente a bomba de óleo. Pode também ter fuga de pressão, né, o Tarciso? Pode ter um problema no bronzenamento de Biela, bronzenamento de Mancal, pode ter algum problema lá nas torres de comando que esteja caindo a pressão de óleo, tá? Mas é interessante medir. O primeiro passo, o primeiro passo aqui é tirar o sensor de pressão do óleo e botar o relógio para ver qual é a pressão de óleo que está nesse carro. Pode me chamar no WhatsApp ali, que depois eu te passo certinho a pressão aqui para... para... para te medir lá com o mecânico, né? Eu não sei onde é que tu está, se tu está aqui perto, passa aqui que a gente mede para ti. Ó, será que resolve? Está baixa a pressão? Não, me chama no WhatsApp depois que eu converso contigo aqui. Tá, turma? Já foi medida, ó. Está com 1,5 kg, mas mediu com ela quente? Tem que medir com ela quente, né? Não adianta medir a pressão de óleo do motor com o motor frio, tem que medir com o motor quente. Mediu com o motor quente, aí vai ter um resultado real aí. Tá, pessoal? Valeu, entrou o Kid aí. Abração, Kid! Kid aí é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, uma empresa que transporta aí Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio, o cara aí está rodando aí os dias inteiros aí com uma frota gigante aí, né? Tá, pessoal? Um abração para vocês e vamos para cima. Boa semana para todos vocês. me chamam no látice, vamos resolver essa bronca aí. Abraço!